Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Samuel Malafaia que estabelece diretrizes para profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência em caso de morte dessas pessoas. A ideia é beneficiar aqueles que tenham se dedicado em período integral aos cuidados e tratamento dessas pessoas. Depois do período de profissionalização, o governo do Estado deve facilitar a contratação desses pais ou tutores. Além disso, o Poder Executivo também vai poder criar um auxílio mensal de pelo menos um salário mínimo estadual para as famílias de baixa renda a partir do cancelamento do benefício assistencial à pessoa com deficiência enquanto os responsáveis não conseguirem o emprego. A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão. A pessoa que ela cuidava morre e aí aquela pessoa que cuidava do outro fica sem amparo, sem emprego, sem nada. Então, é uma lei que espero seja aprovada para que tenham essas pessoas que tomam conta de deficientes, pessoa com deficiência ou também o TEA, pessoa com esse transtorno do espectro autista, possam ter uma nova experiência profissional, possa ser reinserido no mercado de trabalho ou fazendo cursos também. Mas o governo vai ter que mexer na estrutura para dar oportunidade de priorizar essas pessoas.